No dia especial, infelizmente foi o pior dia, sem peixe nenhum, uma condição bem difícil, bem difícil mesmo, a gente tentou bastante, mas o dia todo pescando, só peixe de couro, mas infelizmente não teve nenhuma ação. Eu acho que hoje foi uma virada de chave nas pontuações, eu não sei ainda como é que foi a pescaria do pessoal, mas acredito que o pessoal tenha pontuado bastante, por ser um dia especial, quem deu sorte de topar com uma pirarara, algum peixe, vai pontuar, então acredito que vai mudar bastante, o rata também acho que vai conseguir abrir uma pontuação, caso ele não tenha ido no peixe de couro, enfim, se ele pegou alguma coisa, vai abrir bastante, então vai ficar mais difícil. Agora, nos últimos dias vou fazer algo meio conservador, mas também arriscando num pirarucu. O meio conservador é pontuando no que todo mundo está pontuando, que é o Arona.